Foda! Que tava a Minatrona em casa que eu recebi isso a mais um vídeo E hoje tu já vamos trazer mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de... Esse vídeo aqui só vai falar como vão ser os novos vídeos do Roblox É Roblox Esse é um tipo de jogo que eu não trago no meu canal há muito tempo Mas é isso Então Eu tive uma grande ideia Vocês sabem o... Aquele gravador que tem lá no Roblox lá? Aquela que grava o jogo Pois é Então os vídeos novos vão ser lá que eu vou pegar esse gravador E eu vou gravar todos os meus vídeos Mas só que tem um problema Muito, muito grande O gravador não vai ter som então não vai dar pra eu falar nada Vocês só vão conseguir ver os novelos Só os vídeos Então eu fiz esse vídeo por causa que... Eu tava com saudade de jogar o Roblox E aí no celular é difícil pra caramba Então eu tive a brilhante grande E jogando... Esse aí fazer novas aventuras lá Esse foi um vídeo Um vídeo útil pra você Deixa aqui nos comentários Então galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Porque tem pessoas que veem meu vídeo e não... Deixa o like e nem se inscreve no canal Só algumas Então fui Tchau 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 Tchau